E aí, amigo? Vem dar uma relaxada, tomar uma cervezinha. É, rapaz, a semana foi dura, viu? Mas só comprando o Poupa Ganha, pra tudo melhorar. E você pode ganhar. Ao pedir a sua conta, adquira o seu Poupa Ganha e seja também um Poupa Ganhador. Atenção, donos de bares e restaurantes, leve a sorte para os seus clientes. Seja um revendedor Poupa Ganha. Ligue 227-4100 e cadastre o seu estabelecimento. Poupa Ganha, marca da sorte.